Pessoal, posso falar? Pessoal, olha. Alô, alô, alô. Pessoal, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os fotógrafos pela democracia. Porque vocês não sabem o trabalho que vocês fizeram para resgatar um pouco da vida do presidente Lula. Eu acho que vocês ainda não têm a dimensão do que significou esse leilão. Esse leilão significou o resgate de mais de 40 anos da militância do presidente Lula. Desde o seu movimento o movimento sindical desde a luta com várias categorias do pessoal do movimento ecológico do pessoal do movimento trabalhista. E isso pra nós do Instituto Lula é um valor que não tem preço. Porque o grande objetivo desse leilão é mostrar para o Brasil é mostrar para as pessoas é mostrar principalmente para a nossa juventude de que o presidente Lula o Lula esse companheiro que vocês viram retratado em foto por esses artistas extraordinários que são esses fotógrafos eu quero agradecer enorme da Mônica da Lula do Estuquinha e tantos outros Mônica 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 Esse trabalho é extraordinário de mostrar que o Lula ele serviu ao povo brasileiro o mais diferente ele é uma pessoa que está presa inocentemente porque ele representa um projeto político então veja bem é muito importante porque eu fico imaginando quantos políticos brasileiros teriam o privilégio de ter mais de 40 fotógrafos cedendo o seu trabalho para que pudesse fazer um leilão para explicar o que aconteceu com esse país e arrecadar um dinheirinho para o Instituto Lula eu tenho certeza que vocês diriam nenhum político queria esse privilégio nenhum então é para as pessoas saberem que o Lula é uma pessoa diferenciada que o Lula é um sujeito especial que o Lula é um sujeito injustiçado que o Lula é um inocente que está preso por causa de um projeto político por isso nós não cansamos de dizer Lula livre 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 então meus amigos e minhas amigas e vocês não tem dimensão do que significa para mim a alegria de ver esse sucesso desse leilão e não é o sucesso financeiro que foi extraordinário mas o sucesso político o sucesso social o sucesso da mobilização desse evento porque realmente a gente tem que se orgulhar de ter no Brasil um político que tem a trajetória que o Lula tem e a gente viu em cores em peito e branco no primeiro momento colorido em outro mas isso é o Brasil e a luta da democracia então meus amigos e minhas amigas muito obrigado muito muitíssimo obrigado hoje eu vou realmente chorar de alegria por esse momento extraordinário muito obrigado Lula Libre Lula Libre Lula Libre valeu ai suprisir meu canal Lula Libre